Música Olá amigos queridos, olha que lugar lindo, puro verde, que é uma mata Hoje eu saí da minha cidade, que é Uberlândia, Minas, e estou em Araguari Araguari é conhecida também como Cidade Sorriso E aqui é um bosque, bastante árvores, tudo muito verde Olha que bacana, aqui tem um calçadão Bosque, vocês sejam todos muito bem vindos Aqui é um pé de café, olha que legal Para que você entra, você já sente o ar puro, muito bom mesmo Então nós vamos andar aqui um pouquinho Olha que bacana, tem um restaurante ali dentro Olha isso Muitos pássaros aqui, vamos ver se a gente consegue pegar o canto dos pássaros Olha que bacana Bem calçado mesmo, olha gente, quantidade de árvores Olha isso Olha os cingônios Olha aí, que bacana Aqui é bem organizadinho Aqui é para colocar os leixos Olha que bacana Muito bom mesmo De vez em quando é bom a gente fazer um passeio assim, né Olha isso Olha, tem um livro Vamos chegar ali Aqui gente, aqui é um banco Gente, está tão fresquinho aqui Olha aqui, tem plantações Olha isso Que bacana que é isso aqui, pessoal Árvores caídas Aqui tem umas pendentes Olha aqui Olha isso Árvores Olha que legal Às vezes tem tanta coisa bonita próximo da gente, né E Não tem oportunidade, né Olha que legal, gente Olha isso Tem umas orquídeas, olha aqui Na árvore Vamos ver se a gente puxa aqui Olha São nativas, né Olha aqui Olha que legal Olha isso Muito bonito Olha aqui Então esse aqui é o bosque de Araguari Olha Olha que linda, gente Amaranta Amarantas aqui, olha Arriscada Que bacana Bebedouro Olha, mata fechada mesmo, pessoal É um lugar aqui pra você fazer uns exercícios Olha isso Olha, não dá pra andar Aqui é um parque Um bosque, né Enorme Não dá pra andar tudo Bancos Olha lá Vamos ali na frente Olha Que lugar bom de fazer Fazer ginástica ao ar livre, né No meio do bosque Olha, gente O tamanho desse negócio aqui Olha isso Muito bom mesmo Aqui tem uma Uma pontezinha Pedras A água ali tá meio sujinha, né Mas também debaixo desse tanto de árvore Olha isso Que ar mais puro Aqui tem mais árvores Vegetação diferente Olha isso Olha isso Gente, aqui tá até escuro De tantas árvores Lindas árvores Olha aqui É um cipó Olha isso Olha que bacana Olha isso Olha lá, gente Eu achei que só tivesse um peixinho solitário Mas tem mais Olha que legal Olha que palmeira bonita Lindo, né Olha Ali tem um peixe maior Olha que legal Olha que legal Olha aqui o peixe Olha aqui Esse lugar é lindo Ai, ai Olha que bonito mesmo Olha que legal Olha que legal Olha que legal Olha que legal Agora eu dou umas pausas Porque é pessoal passeando Né Descontraindo aqui no bosque Muito bonito aqui, gente Muito bonito aqui, gente Olha que legal Olha que legal Muito obrigada por você estar aqui comigo. Te agradeço muito. Se você ainda não faz parte aqui do meu cantinho, vem aqui fazer parte. Nós vamos trazer muitas coisas bacanas pra vocês. Tchau, pessoal. Até a nossa próxima emoção. Tchau, tchau. Aqui é uma casinha, ó. Recoberta por umas palhas. Uma espécie de palha. Olha. Olha esse que lindo, gente. Lindo, 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 lindo.